E temos que nos lembrar primeiro da autoestima Porque mulher não é isto, é o interior Mas se amas de alguém por sua situação financeira Isso também não é amor, é interesse Mas se amas de alguém e não sabes porquê Isso que é amor Tu das a luz, das a vida a um ser humano Esse brilho é raro, no fundo dos teus olhos Sou fudora, batalhadora, aturadora de problemas Em prol dos seus filhos e desigindo direção Lá no fundo eu ver o sorriso no rosto dos seus filhos Tu és mulher Tá gravando? Tu és a melodia, tu és a minha harmonia Mulher Maravilha Tu és a melodia, tu és a minha harmonia Mulher Maravilha Tu és a melodia, tu és a minha harmonia Mulher Maravilha Batalhadora Aturadora de problemas Mulher Maravilha Batalhadora Mulher Aturadora de problemas Mulher Batalhadora Aturadora Aturadora de problemas Mulher Maravilha Mulher Maravilha Mulher Maravilha Mulher Maravilha Tu és batalhadora Aturadora 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 de problemas Mulher Maravilha 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 Mudejador Aturadora de problemas Mulher Aturadora de problemas